Como é o seu nome? Maria Cícera da Silva Maria Cícera da Silva Dona Maria, o que está precisando? O que está faltando? Eu estou precisando de alimento Eu estou parada agora, só tem o Bolsa Família Eu pago 200 reais De aluguel Estou precisando de alimento, quem puder me ajudar Eu moro ali no beco de Onde João de Badu mora Mas eu não tenho Após a caixa d'água? Sim, após a caixa d'água naquele beco Mas quem quiser me ajudar Eu não tenho contato, aí deixa essa aqui com o André Eu com um carrozinho Que eu venho pegar aqui A senhora tem filhos? Tenho quatro, quatro filhos eu tenho Está passando por dificuldade nesse momento Eu queria que a população me ajudasse Não trabalha? Não, até agora não arrumei serviço para mim Qualquer coisa que apareça um negócio de uma faxina Pode me chamar que eu vou A senhora vive apenas do que recebe do Bolsa Família? Do Bolsa Família eu vivo Eu tiro 375 Só 200 eu pago de aluguel Aí o restante eu comprei alguma coisa para dentro de casa O que a senhora está precisando nesse momento é de alimento? É de alimento Eu estou precisando Se puder me ajudar Eu fico agradecido Eu estou precisando desse momento é de alimento